Bom, na primeira dica de hoje eu tenho aqui informação responsável, aqui eu estou pegando uma CVR, eu já fiz aqui o texto aqui e já tinha colocado aqui uma programação, então eu vou arrumar agora, se existe responsável técnico eu vou botar igual a falso, tá? O que que eu vou fazer? Eu já criei uma tabela chamada aqui responsável técnico, vou trazer para cá. Bom, primeira coisa, esse campo eu não preciso, código. Eu fiz o código fixo 1, então eu vou botar h hit, responsável técnico, vírgula, o código, vírgula 1. Quando eu fui cadastrando lá na empresa, eu já deixei fixo isso aí. CH, CH fonte, existe. Aqui vamos colocar, se eu pegar essa pergunta aqui, responsável técnico, se o MPJ for diferente de branco, é porque eu perinchi isso aqui. O que que eu vou fazer? Tudo que eu tinha feito aqui, eu vou apagar, isso aqui, não preciso. Então eu não vou precisar também disso aqui. Existe responsável, agora eu não vou mais precisar. E também vou apagar isso aqui. Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu só vou começar a substituir. Aqui seria o CNPJ, o contato é esse aqui, esse aqui é o e-mail, e aqui o telefone. Esses aqui ainda não vamos precisar agora. E aqui, else. Aí sim que eu boto esse aqui, que é igual ao branco. Então, agora ficou bacana. Deixa eu só apagar essa linha aqui. E aí, isso aqui tá pronto, beleza? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar essa rotina aqui. Então, vamos copiar isso aqui. E agora, eu vou lá para o NINF agora, um que é o melhor, o CZ-médio. Eu vou vir aqui. Na realidade, eu trabalho com os dois, tá? CBR e o NINF, eu gosto muito dos dois aí. Então, aqui eu vou fazendo a mesma coisa. Então, aqui, só que essa parte de baixo muda. Eu vou deixar um X aqui, vamos copiar aqui. E vamos apagar esse aqui. Ah, tem uma coisa que eu esqueci aqui também. Até melhor eu fazer isso aqui, ó. Eu deixo esse branco em cima. Porque se caso ele não encontrar, eu não preciso estar dando else aqui. Ó, ficou bem melhor. Eu botei a parte de cima daí. É esse aqui que eu tenho que fazer lá também. Vamos copiar. Tá, vamos ver o que que eu vou fazer aqui agora. Vamos. Aqui seria diferente. Aqui eu estou fazendo pelo CZ-ml parente. A direita, chute. Então, eu vou fazer para cá. Esse aqui eu já não preciso. Aqui eu estou fazendo o CZ-ml manual daí, tá? Então, aqui. Responsável. Cnpj. Contato. E-mail. E fone. Então, se existir lá, ele vai fazer. Tá, agora pode falar, porque agora eu estou gravando. Pode falar. Criar um projeto que vai ser o Windows, né? Certo. Agora deixa eu te perguntar. Esse rádio que tem aqui em cima, embaixo, eu não uso ele. Por enquanto, eu não uso por enquanto. Tá. Então, nós vamos fazer aqui, o Windows, tá? Então, isso daqui eu vou chamar ele assim, alto. Tá? Certo. Vai ser o meu, inclusive. E aqui dentro, ele está dentro da pápula, mas vai para onde é isso. Certo? Ele não tem, ele vai criar tudo aqui, certo? Certo. Então, isso daqui é só isso, certo? Certo. Posso fechar ela só? Pode. Essa aí pode. Tá vendo aqui onde eu cliquei aqui, ó? Vai lá na análise e vamos fazer a tua tabela que tu quer primeiro. Tá. Então, aqui, cliente, uma análise. Isso. Faz a análise primeiro. Isso aí é o nome da tua análise. Se tu quiser deixar como alto, pode deixar. Tá. Posso deixar ele, vai ser o alto ano, é isso? Isso. Tá. Então, posso ir para frente. Eu quero usar o cliente, né? Que é o melhor, né? É, tu vai usar o cliente server. Eu só uso o cliente server. Tá. Aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Tu pode botar minha conexão auto, por exemplo. Essa capa que eu vou te servir. Isso. Próximo. Que que seria a capa que eu vou te servir? É que tu botar minha conexão auto, mas botar escrito conforme tu quer, entendeu? Ah, tá. Só não há necessidade. É. Vamos já fazer a configuração. Já pode clicar no primeiro para configurar o parâmetro da conexão. Tá. Aqui tu vai botar local host. Maiúscula. Não, local host minúscula que eu boto. Local host. Isso aí. E vai, mete o pau. User name. Aí tu vai botar admin, né? Tá. Aí tu tem que botar 100 que tu botou lá no teu hiperfile. Certo. Tá. Agora é o seguinte. Aqui apareceu os bancos que tu tem, tá? Então, tu pode apagar isso e bota o nome do banco que vai ser. Como é que vai ser o nome desse banco? Vai ser o mesmo? Eu vou botar banco local. Tá. Pode continuar. Zero. Tá. Pode criar uma nova arquiva ali. Então, agora eu criei aqui uma nova descrição, tal. Aí o nome da tua tabela. Então, eu quero mostrar a tabela município. Existe alguma regra que a gente faz aqui? Eu, 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 eu preferencialmente gosto de escrever normal, município. Só isso? Isso. Próximo. Automático aqui é... É oito mesmo. Normal, né? É isso aí. Tá. Próximo. Próximo município aí. Agora eu vou criar aqui, né? Agora tu vai no mais e vai botar o que tu quer ali. Agora, agora me fala uma coisa. Ele já tem, ele já tem essa, essa, esse automático aí. Isso não tem nada a ver com o código que eu vou criar, que é o código município. Ele é um controle dele. Esse é o controle de ID, tá? Agora tu vai botar ali o código município aí. Tu vai escrever aí, código município. Aqui, ó. Deixa eu te falar. É o código município, você sabe. É numérico por sete. Como que eu faço? Tu pode botar ali como... Pode botar o numérico ali, tá? Isso aí. Só vai ser suficiente. Não precisa definir agora que ele acerta. Pode fazer depois. Tá. E aqui tem tudo. Pra isso daqui eu só preciso disso daqui. O código município seria uma chave, né? Tá. Agora uma coisa interessante que eu tenho que analisar é o seguinte, ó. Por exemplo, tu tem essa tatavela, certo? É. Tu imagina que no teu programa, no decorrer do Atuaná, que tá desenvolvendo, tu vai ter que botar, por exemplo, ó. Eu quero consultar o código 20.000, que é o 20.000 que é o código município. Aí é interessante fazer uma chave, certo? É. Se tu não tiver essa consulta direto, vai fazer com SQL normal depois, tá? Tá. Eu não sei se tu entendeu. Então, é assim. No que eu uso hoje, né? No meu lugar e o comod de guerra. Eu tenho como chave principal o código município e o nome também pra mim consultar por nome. E aí eu procuro já direto pelo campo nome, né? Só que nesse caso, ele é... tem que consultar o F e município, certo? Aí, nesse caso, tem que fazer uma chave secundária. Não, sim. Uma chave secundária. Eu faço assim. Quando eu digito um município que tem nos dois estados, ele vai aparecer todo e a pessoa vai escolher, né? Tá? Não, tudo bem. Aí, tudo bem. Isso aqui, depois, pode alterar depois também, tá? Com a forma que tá fazendo. Podemos finalizar isso aqui? O código município aqui, eu vou pôr que ele é uma chave única também, certo? Porque não vai poder ter dois códigos igual. Pode ser. Aí, bota a única. O nome também vai ser chave, mas não vai ser único, tá? Dupliquei, certo? Certo. E o estado eu não vou precisar. O jeito que eu faço, eu não preciso dele como chave. Tá bom. Porque como eu te falei, eu sei que a cidade de Veracruz, que é de perto, quando eu consulto Veracruz, tem Veracruz aqui e tem, se não me engano, o Rio Grande do Norte. Aí, eu vou mostrar as dúvidas, a pessoa vai escolher qual que é. É, nesse caso, não precisa nem de chave, tá? Nesse caso. Hum. Por quê? Porque tu vai estar escrevendo na tabela, certo? O nome aí não é necessário ser chave. Nesse caso, não, porque tu vai estar lá na tabela e eu vou ensinar depois um filtro para tu fazer isso, tá? Então, tu pode deixar no chave aí, sim. Então, posso tirar isso com chave. É, no kill. Posso ir para frente? Pode. Tá, eu encriou isso daqui. Tá. Agora, por exemplo, não sei se o passo seria isso, eu criaria a tela disso agora. Tá, a gente vai fazer o seguinte agora. Pode fechar isso aí, pode salvar. Tá, agora volta para aquele projeto aqui, ó. Esse aqui, ó. Explora do projeto. Tá. Agora, pode fechar essa tua análise aqui, ó. Nesse X aí. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu, normalmente, eu faço... Eu vou mostrar a minha maneira, tá? Certo? Tá. Depois, se tu quiser fazer diferente, no manual tu faz. Mas eu, para facilitar a minha vida, eu vou mostrar como é que eu faço, tá? Tá. Tu clica em projeto. Aqui, ó. Projeto. Aqui, ó. Tá. Projeto. Tá. Agora é o seguinte, ó. Tá vendo aqui o Full Aplication Rádio? Certo. Clica nele. Tá. Agora é o seguinte, ó. Como a gente não fez nenhum rádio... Porque esse do rádio, nem eu não fiz o meu, tá? Eu, geralmente, pego o que está aqui e depois vou alterando, tá? Tá. Aí, nós vamos usar esse simples rádio, tá? Certo. Tá. Vai para o próximo. Ah, tá. Eu já sei o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, ó. Como tu tem uma tabela só, tá? Aqui, ó. Ó. Tu só tem uma tabela, certo? Certo. Ele não perguntou qual é a tabela para tu fazer, por isso, tá? Quando tu fizer a outra, ele já vai perguntar. Entendi. Tá. Mas olha o que ele fez de bom aqui para ti, tá? Primeira coisa. Ele fez um menu para ti, tá? Certo? Ó. Dá uma olhada no menu. Clica ali. Tá vendo? Tá. Aí, o que a gente vai fazer agora? Tu... Em cima desse menu... Tem duas opções. Tu pode ir fazendo o teu menu e transformar ele para Ribbon. Ou já pode transformar ele para Ribbon e já fazer ele, tá? Certo? Certo. Tá. O... Normalmente, eu faço o seguinte, ó. Tu viu aqui, ó. Que ele trouxe novo município e lista município, tá? Certo. Eu nunca deixo esse mil porque eu faço diferente. Não sei o teu caso como é que vai ser, tá? Mas no meu caso, eu só deixo o list, tá? Certo? É, ele... No meu caso, eu queria que tivesse aí... Na verdade, o município não estaria aí. Aqui onde está escrito file, ele está escrito arquivo. Arquivos, tá? Ele estaria dentro aqui do menu suspenso, arquivos. Tá. Nesse caso, sim. Tudo bem. Mas daí... Vamos primeiro fazer o seguinte. Vamos... Vamos fazer o seguinte. Vamos já... Eu vou clicar aqui, ó. É uma vez só que a gente faz isso. E vou vir aqui, modifica pra menu, ó. Tá vendo? É menu, tu riu. Então, você põe no modificência, tá? Beleza. Vamos já clicar aqui. Aqui ele já transformou aqui, tá? Certo. Agora, tu... Tu falou que tu quer... Tu quer mudar isso aqui agora, certo? Isso. Tá. Eu posso te mostrar o meu rato de vídeo? Só pra você ver como que é? Tá. Pode ser. Ó, só pra você entender como que é o pano. Esqueci de botar gravar. Tá. A gente vai fazer o seguinte primeiro, ó. Eu vou vir aqui com o botão direito, description. Eu vou eliminar o município, que eu não quero agora. Certo. Aqui, eu vou botar o new. Adiciona pane. E aqui, tu vai botar aquele nome que tu quer, ó. Cadastros. Certo? Arquivos. E esse file que tá ali no começo, você pode tirar. Daí, é só vir aqui e diletar. Isso. Eu não trabalho... Aí, então, agora eu já sei. Aí, aqui, agora eu vou dando o new e vou criando. Arquivo, compras, vendas... Aqui, ó. Deixa eu só fazer um pra te ver aqui, ó. Clientes, tá? Certo? Aí, eu quero criar um outro em arquivos aqui. Aí, vai ser new. Só que daí, em vez de pane, tu vai escrever grouping, ó. E aqui, tu vai escrever... Escrever fornecedores. Agora... E aí, eu vou indo... Tá. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Agora, eu vou ficar em arquivos aqui em cima. E vou clicar no new. Pane, tá? Certo. E aqui, nós vamos botar assim. Eu vou botar conforme tu me mostrou lá. Compras, tá? Compras, isso. Aí, depois, tu vai fazendo a mesma coisa. Ah, não. Beleza. Agora, eu já entendi. Então. Viu que agora, quando a gente fechou, ele ficou aqui vazio, certo? Certo. Certo. O que a gente vai fazer aqui, ó. Tu vai vir no creation, tá? Certo. Vai vir no botão. E aí, tu vem devagar. E aí, tu vem trazendo ele até ficar, ó. Verde, tá vendo? Aham. Ó. Vou de novo ali, ó. Ficou verde, né? Ficou. Ó. Agora, tu pode encaixar ele. Beleza. Aí, depois, tu vai usar a criatividade depois, tá? Isso é o... Ah, não. Isso daí, eu tenho aquele outro exemplo. Depois, eu pego lá e... Tá. E mato. Beleza. Aí, o que acontece? Aí, tu tem... Aí, tu vai dar aqui, ó. Open. Win. Table município. Certo? Certo. Se amanhã, o outro dia que a gente marcar, tu quiser aprender a fazer o MDI, a gente vai usar uns comandos diferentes aqui, tá? Certo? MDI. Isso. Aquela tela onde tu pode ir clicando várias telas ao mesmo tempo, entendeu? Não entendi como seria. Por exemplo, ó. Tu tá com o cadastro aberto, daí tu vai lá no menu, aperta outro sem fechar o cadastro cliente, por exemplo. Ah, tá. Isso é bom. Tá. Mas isso eu te ensino depois, tá? Tá. Beleza. A outra coisa que eu faço aqui, ó. A primeira coisa, eu venho aqui, ó. Eu tô montando como é que é o meu procedimento normal, tá? Tá. Ah, beleza. Aqui faltou um detalhe. Aqui, ó. Só vou botar aqui o município pra... Aí, depois, se quiser botar o índio, tem que botar aqui na imagem daí, tá? Outra coisa que você falou, por exemplo, naquela tela que eu te mostrei, os clientes já estão acostumados assim, olha, que eles vão chamar o cadastro de produto F4. Como que eu associo, por exemplo, um F qualquer coisa a um município aí, onde vai ter o ícone do município. É só tu vir aqui com o botão direito? Description? Mas, na verdade, não seria aqui, tá? Isso é depois, quando tu estiver cadastrando o teu cliente, por exemplo. Aí, lá dentro do botão, tu vai clicar no EDT e vai escolher aqui no Will e vai escrever isso aqui, ó. Tá vendo? Mas, isso lá no EDT depois, tá? Não aqui, aí. Tá. Tá. Agora, o primeiro passo que eu faço, aqui, ó, no município, aqui, eu já posso testar aqui pra ver se tá indo certo aqui, certo? Tá? É. É o primeiro passo, tá? Agora, agora, deixa eu só te falar, sabe que aí eu quero fazer do jeito que eu tô acostumado e meus clientes também. Sim. Eu não quero que entre essa tela de baixo aqui, essa tela de baixo, né? o município aqui. Eu quero que entre essa daqui, a forma e município, primeiro. Porque eu faço assim, ó, eu tenho a forma e município, quer ver? Eu tenho a forma e município, aí eu tenho, na frente do quadro município, eu tenho um botão que eu clico lá e consigo. Eu queria fazer assim, entendeu? Então, daí é assim, ó. Aí, nós temos que mudar isso aqui, ó. Aí, tu vai em forma e município. Aí, tu muda aqui. Tá? Aquela hora aqui que nós criamos o rádio lá que você falou que tal, nós já criamos tudo, né? A tabela e o formulário. Tá, aqui... Agora, ó, deixa eu te falar como que eu faço. Aqui no... Depois do zero, aqui, a hora que acaba o campo aqui, eu tenho um botãozinho com tipo uma interrogação, por exemplo, que é o consumo... Tá, aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Normalmente, aqui, ó, eu, no caso, a primeira coisa que eu faço é eu deleito isso aqui, ó. No formulário, tá vendo? E vou dizer por... Oi? Mas vou te explicar por quê, tá? Eu vou desencorar aqui por enquanto, tá? O print por enquanto eu também apago, porque eu não uso esse aqui. Depois tu muda o jeito que tu quer. Eu tô fazendo o jeito que eu faria, tá? Aqui eu acrescento, daí, uma tab, tá? Com essa tab, tu vai ganhar várias opções de fazer nesse teu cadastro, tá? Tu pode ver que eu já deixei fora o gravar e o cancela, tá? Certo. Então, o que que eu faço? Nessa primeira aqui, eu deixo dados e na segunda eu apago por enquanto, tá? Agora eu vou vir aqui, ó, na minha tabela, tá? Ah, tem uma coisa que vai ser útil aqui. Eu vou vir aqui de novo, aqui. Aqui eu vou botar fixo. Só que eu não vou deixar o teu cliente ver, entendeu? É só tu que consegue visualizar. Nesse aqui, ó, eu vou botar o ID que não interessa pra ele, ó. Certo? E aqui no dados, os outros três. Tá. Agora nós estamos no ponto que nós estávamos antes, aí. Vou de novo aqui. Ó, tá vendo aqui, certo? A primeira coisa que eu faço também agora é o seguinte, ó. Eu quero que ele caia aqui nesse campo, tá? Certo. Eu vou entrar com o botão direito no código. Como tu vai fazer diferente do que a gente está acostumado, tá? Certo? Eu vou tirar esse comando aqui, ó. Fale tu screen. Que ele vai ver tudo e botar na... Mas como tu não vai ter isso, nós vamos tirar isso aqui, tá? E vamos só deixar isso aqui por enquanto. Ele vai levar direto pro campo. Certo. Agora tu quer fazer a consulta aqui, certo? Sim. Tá. É que é o seguinte, eu não queria mostrar pro usuário essa tela aqui. Que é o ID, entendeu? Ou se tu quiser fazer, assim, uma guia chamada dados, outro endereço, dependendo do teu arquivo, entendeu? Ah, tá. Se for aqui um canal de cliente que é grande, eu posso separar. Isso. Mas normalmente, todas elas eu crio duas guias. Uma manda as outras fixas. Esse fixo é o que o cliente não vai enxergar. Tanto é que se tu olhar aqui, tu vai ver que não tem nada aqui, ó. Mas como que eu vejo isso depois? A gente pode fazer via parâmetro, né? Certo? Em que a gente, normalmente, a gente vai botar que essa guia, ela é visível, ó. Mas isso daí, mais na frente lá, entendeu? Tá. Beleza. Tá. Tu pode deixar fixo aqui, ó. Amarei, tu pode fazer isso aqui também, ó. Ó, ele já deixou com o rio de onde. O cara só consegue enxergar e não consegue alterar, entendeu? Certo. Bom, é o seguinte, ó. Vamos criar aqui um botão. Deixa eu ver aqui. Chose estilo. Aqui depois tu pode escolher um aí pra ti, tá? Tá. Vamos supor que eu peguei isso aqui, tá? Aham. Isso aqui é o nome do meu IDT. Por enquanto, não tô nem pegando o retorno. Só mandei ler, tá? É isso daí. Aí o que acontece? Isso aqui tu não vai querer mais, certo? Certo. Só o close, né? Pode dizer. Só o... É. Aí o que que eu faço? Assim, normalmente, eu não apago as coisas que eu posso ser que eu precise pra prender alguma coisa. Ah, sim. Então o que que eu faço? Eu arrasto pra cá, certo? Uhum. Daí o close, tu pode, se quiser, mudar de... Vamos deixar essa dentro. E também, a gente vai ter que fazer mais duas coisas ali, tá? Aqui depois é só tu arrumar essa tua... Ah, tá. Depois eu arrumo isso. Agora tem que ter um caminho aí pra consulta, né? Isso. Daí, o que acontece? A gente vai botar aqui um EDT. Certo. Vamos botar aqui procura. Certo. Aqui vai estar no código. Aqui onde eu tenho aqui, ó. Enquanto eu modifico o EDT procura. Eu vou escrever o seguinte, ó. Table. Enable. Filter. Aqui o nome da condomínio. Table. Município. Ponto. Eu quero procurar pelo nome, ó. Vígula. Aí eu quero o filter contém, tá? O que contém? Vígula. O que que é? O EDT. Certo. Aí vamos testar agora. Cada letra que eu for escrevendo, ele já vai me... Vai. Ah, faltou um detalhezinho também aqui. Eu normalmente, quando já estou testando, eu já vejo se eu tenho que alterar alguma coisa, tá? Ah, sim. Aí que eu já boto aqui um... Um retorno. Ó, daí eu vou botar aqui e já vai levando pro ar, entendeu? Ah. Só que agora, tu tem que criar um botão de... De... Tu achou ele levar o código pra ti, correto? Certo. Sim, mas primeiro eu vou fazer o que eu sei. Depois a gente faz o que a gente tem que fazer aqui pra ti, tá? Entendeu? Aí eu vou criar o quê? Vou criar um botão aqui. Seleciona. Eu vou entrar no código da janela. Aqui eu vou criar um... Seleciona código. Certo. E aqui no close, eu vou botar isso aqui, ó. Close. Vírgula. Gn. Seleciona código. Eu vou copiar ele, esse comando. Aqui eu fiz a parte da memória, tá? Certo? Certo. Eu vou aqui no seleciona. Tá? Eu botei aqui close, só que agora, o que que acontece? Esse seleciona e eu vou botar aqui, ó. Igual. Tab município ponto. Tá vendo ali? Tá. Agora eu vou copiar esse close também. Só que aqui eu vou tirar esse, esse cara aqui, ó. Aqui eu vou deixar sem nada. Porque eu quero fechar manualmente. Eu vou deixar assim, tá? Primeiro eu vou testar se funcionou da mesma maneira. Depois a gente faz o teu enter daí, tá? Ó. Selecionou. Só falta nós botar aqui agora, tá? Então eu vou vir aqui. E vou botar aqui, ó. Retorno. Código. Código. Ias inteiro. Igual. A open. E vou botar n retorno. Diferente de zero. Edt. Código de município. Igual. Vamos ver se vai funcionar. Já botou 11, tá vendo? E eu já posso mandar ele aqui pra baixo, ó. Nome do município. Bom, agora sempre que tu quer que funcione é que ele entra ali, tá? Certo. Aqui eu vou fazer um chute e depois tu tem que ir atrás, tá? Deixa eu ver. Dupliclique. Cara. Exit. Deixa eu fazer um teste aqui. Antes disso, nós temos que fazer uma coisa aqui, ó. Quando eu dei enter, ele botou pra alterar, tá? A gente não vai fazer isso. Então eu vou vir na tabela. Em cada um desses aqui, ó. Eu vou botar aqui que ele é... Todos eles são rir de onde, ó. De novo. Ó. Não, tá. Deixa eu ver. Não sei se vai dar certo isso aqui, mas vamos ver, tá? Vou botar esse mesmo código lá. Se não for nesse ponto, tem que descobrir depois em que ponto tem que botar isso aqui, tá? Vamos ver. Vou aqui pra baixo. Entra, foi. Funcionou. Só que ele não tá mostrando, né? Mostrando o quê? Se for em 22, ele tinha que mostrar que é o A, o F, F, F. É que a gente não fez isso. Tu tem que fazer, entendeu? Aí o que que acontece? É que eu não faço dessa maneira que tu faz. Daí tu tem que me dizer, né? Eu vou dar uma carrinha de... Município, vírgula... Code município, vírgula... N retorno. Vou dar um H, F, F, F... Se ele existe... O que que eu vou fazer? Se ele existe, eu dou... Esse aqui. E aqui é a mesma coisa. Agora tem que vir aqui. Município. Eu vou fazer isso. Só que é o seguinte Só um pouquinho agora Deixa eu só parar a gravação Bom, eu compartilhei com a galera aí Dos programadores e devs O meu trabalho De consultoria dessa noite E alguma coisa que eu tinha Feito ali na parte Do transmissão de nota Beleza, pessoal? Espero que Aproveite alguma coisa, compartilhe Com seus colegas e amigos O Outubro é o Mario do Matos Isso aí, valeu, tchau!